Vamos ao último Tô na Bronca da edição de hoje. Há um ano, os moradores e comerciantes convivem com o esgoto escorrendo pela avenida principal do bairro Nova Esperança, aqui em Cuiabá. O Josuel mostra pra gente, eu volto já. É o ano inteiro, o ano inteiro, essa lama, lixo, esgoto, escorrendo aqui, ó. Já fez trocentas reclamações, presidente de bairro. Isso aqui, ó, é na avenida do Nova Esperança, avenida principal, ó. Cheio de comércios aqui, ó, tudo cheio, atolado nessa podridão aqui.